E gente me apresenta para vocês uma linha maravilhosa que eu acabei de testar aqui ó na minha própria pele amei e gostei que a linha retinol H+, com duplo ácido alauriônico da Make B ou Boticário. Eu comprei e testei essa base em color que você pode estar usando tanto antes para a maquiagem quanto só ela para o seu dia a dia para quem gosta mais ficar mais natural como eu no dia a dia. E esse aqui é perfeito. Ele é fator 80, acelera a renovação da pele, tem duplo colágeno e deixa uma pele mais radiante e bem mais firme em 15 dias. Tem um batom também com as mesmas retinol e ácido alauriônico e renova a pele do lábio. E ó, esse aqui é o Easy Pink, uma cor bem naturalzinha, bem basiquinha, eu gostei. E o corretivo também peguei em color mas você também encontra também o próprio tom de pele. Gente, é maravilhoso. Ácido alauriônico, para quem você não conhece, seria o colágeno próprio da nossa pele, só que ele já repõe para o nosso rosto. A partir dos 30 anos, a gente já começa a cair a produção disso na pele. Meu conselho, a partir dos seus 25, no caso eu tenho 26, é você já começar a repor isso na pele, produtos que contêm isso, para te ajudar a preservar, a tirar marcas de expressão, diminuir a olheira. Agora tem olheira, mas vocês que me acompanham vão ver que em 15 dias vai diminuir. O batom também, maravilhoso, já peguei um para mim, e o corretivo. Todos eles com o mesmo efeito, as mesmas substâncias ideais para a nossa pele. Vou estar deixando aqui o contato na descrição para você encomendar comigo. E gente, é uma coisa que você precisa do seu dia a dia e não pode ficar sem. Não esquece, diga e invista em você. Ó, me chama aqui no chat e a gente encomenda para você agora.